. Estou aqui falar com o Bruno Henrique. Jogo muito quente, mas você, dois gols de novo em um Clássico. Pegando gosto para fazer gol em Clássico, hein, Bruno? É, graças a Deus, hein? Depois de um jogo sem marcar, hoje pude voltar a marcar dois no Jordan Clássico e dar um passo para o Gabriel fazer. Estou muito feliz, hein? O time está todo de parabéns. O que a gente conversou no vestiário, conversou durante a semana, não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou frisar na minha coletiva também. Falei que o jogo ia ser diferente, que a gente ia entrar diferente. E a gente conseguiu entrar diferente e parabenizar o grupo. Você falou que tinha que ser letal, mas acho que tudo o que aconteceu aqui no final do jogo também esquentou um pouquinho para quarta-feira. e agora mais um Fla-Flu, agora valendo vaga na decisão da Taça Rio. É! Clássico, a gente sabe que não tem como ser mais ou menos. Tem que ir à Vera mesmo. Então, como eu falei, parabenizar o grupo. Agora eu vou enfrentar eles novamente. É descansar porque tem mais. Obrigado, Bruno. Com o Léo Santos aqui, o Léo estava até comentando... Clima mais calmo. Até o Ganso ficou irritado no primeiro tempo. Eric Faria, Júlia Guimarães, o time de repórteres da Globo. Vou conversar aqui com o Pará. Pará, duas perguntas. O Flamengo começou muito bem pelo lado direito, encontrando caminhos. O gol saiu por ali. E eu queria que você falasse também. O que aconteceu nessa confusão aí no final? Você não é amigo do Ganso, cara? É jogo difícil, cara. É clássico. E ninguém quer perder. Cada um defendendo o seu. A gente tem uma amizade, mas aqui dentro ele defende as coisas do Fluminense e eu defendo as coisas do Flamengo. Então, graças a Deus a gente conseguiu fazer um primeiro tempo legal. Imprimindo um ritmo forte. Aquilo que o professor Abel pediu pra gente durante os treinamentos. E é voltar pro segundo tempo nesse mesmo ritmo, nessa mesma pegada. Porque o jogo ainda não acabou. Júlia. Vou conversar aqui com o Caio Henrique, Eric. Caio, você é um dos titulares mantidos pra esse jogo de hoje. Qual que tem sido a maior dificuldade do Fluminense? Os nervos estão à flor da pele? Tá um jogo muito pegado? Tchau. 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 Tchau.